Bom dia, meus amigos, esse é um vídeo de utilidade pública, me dê em 5 minutos e assista ele até o fim, por favor. Eu sou o Sandeco, eu moro em Campo Grande, que é um bairro da Zona Este do Rio de Janeiro. E a Prefeitura do Rio começou um conjunto de obras muito importante que vai desafogar o trânsito daqui do bairro de Campo Grande. Mas essas obras estavam colocando em risco os alunos da Escola Municipal Rosária Trota, assim como os moradores ao entorno e da Vila São João, que é do outro lado da rua. Foi aí que eu decidi fazer um vídeo mostrando todos os problemas, os lugares onde deverão ser colocados agentes de trânsito para poder auxiliar não só os moradores, mas também os estudantes a conseguirem atravessar a rua com segurança e não correrem risco de morte, que é o que estava acontecendo antes. Então esse vídeo que eu gravei, o postei nas minhas redes sociais e sinalizei o prefeito Eduardo Paes, a Prefeitura do Rio e sinalizei as emissoras de televisão aberta e seus jornais locais, principalmente os daqui do Rio de Janeiro. E eu obtive uma resposta com o meu vídeo. A Prefeitura mandou a empresa que é responsável pela obra colocar os agentes de trânsito exatamente nos pontos onde eu sinalizei quatro pontos que eram cruciais para que as pessoas atravessassem a rua com segurança em meio àquele trânsito caótico que sempre é ali em Campo Grande, no Rio de Janeiro, na rua Arto Rios. Em virtude da resposta da Prefeitura que sinalizou que colocou agentes de trânsito, o que eu fiz? Eu fui lá, um loco, filmar e mostrar para vocês. Segura aí e assista o vídeo com os agentes de trânsito e eu sinalizando no local. Já já eu volto. Botaram ali um agente de trânsito, uma pessoa para cuidar do sinal, desse lado da rua. Do outro lado lá também tem um agente de trânsito, junto com a escola municipal Rosária Trota. Então os alunos saem de lá da escola municipal para atravessar. Ali tem um agente de trânsito para auxiliar e do lado de cá também tem um agente de trânsito para auxiliar. Mas vamos ver como é que está depois do caminho seguro. Mas vamos lá. Ah sim, então eles reforçaram a sinalização. Colocaram os quatro agentes de trânsito que eram precisos. Um aqui, outro lá. Do outro lado auxiliando as pessoas que passam do colégio. Tem um outro lado ali, lá no posto de gasolina. Deixa eu ver se eu consigo visualizar ele. É lá, no postinho de gasolina, onde tinha a travessia para o McDonald's. E tem um do lado de cá, ali junto do poste, auxiliando na travessia ali. Mas, e aqui? Eu vou atravessar aqui, vamos ver se ele vai me auxiliar. Vou baixar o telefone para deschavar, ninguém percebeu. Ó, o carro nem ligou o sinal. Vamos lá. Tá, uma mulher bonitinha, ele auxiliou a atravessar. Não sei se eu consegui pegar, mas eu que sou feião, fiquei na merda. Ninguém me ajudou. Mas está tranquilo, pelo menos tem reforço na sinalização. Viu? Depois dizem que homem ganha tudo, né? Nem ajuda para atravessar a rua eu ganhei. Mas é isso aí, é isso que importa, galera. As pessoas agora estão mais seguras para atravessar aqui em meio à obra. Bom, meus amigos, então recomendo vocês que lutem. Se vocês estiverem em um lugar onde possui uma obra, seja perto do seu trabalho ou perto da sua casa, e você achar que a sua vida está em risco por falta de sinalização, eu recomendo que você faça um vídeo, bote na internet, nas suas redes sociais, entre em contato com a prefeitura e com as TVs. Ou seja, os canais de televisão e jornalismos. Porque foi através deles que eu consegui colocar uma sinalização para que todos consigam atravessar com segurança aqui na Arto Rios. Então não desistam, tá? Sempre reclamem e busquem seus direitos. Agora assim eu me sinto feliz e cumpri com o meu direito de cidadão. Faça o mesmo. Me siga nas redes sociais também. Eu vou começar agradecendo a prefeitura do Rio e ao prefeito Eduardo Pães. Eu sei que você não fez mais que a sua obrigação, mas mesmo assim eu lhe agradeço muito, porque aqueles agentes de trânsito fazem muita diferença na segurança das pessoas que moram ali ou que passam por ali a pé. Muito obrigado mesmo, prefeito, de coração. Muito obrigado. O que quer dizer? Que nós vencemos. Não é só uma vitória minha, é uma vitória nossa. É uma vitória de você que mora aí no entorno da Praça Rosária Trota, que você que estuda na Escola Municipal Rosária Trota e você também que mora na Vila São João. E qualquer pessoa de Campo Grande que passa ali, que agora está passando em segurança, sem correr risco de morte. Vocês conseguiram perceber que nós temos voz? Que se você falar e não aceitar as coisas calado, você consegue fazer as coisas? Mas a vitória não vem fácil, tem que ter responsabilidade. E o que eu preciso? Preciso que você que estuda na Escola Municipal Rosária Trota, você que mora ali no entorno, que mora na Vila São João, que vocês fiquem de olho, porque nós precisamos ver se o prefeito continua com os agentes de trânsito. Eles colocaram agora, mas eles podem retirar daqui a um, dois meses. E essa obra tem um prazo de duração de 720 dias, que corresponde a um ano, onze meses e vinte dias, ou seja, dois anos. E em dois anos, se agentes de trânsito não estiverem ali tomando conta, você pode correr risco. Então o que você vai fazer? Você vai me seguir nas redes sociais, e você vai entrar em contato comigo, caso os agentes sumam. Porque eu preciso da ajuda de vocês para a gente continuar tomando conta, porque se eles sumirem, eu vou para cima. Vocês me sinalizam, falem nas redes sociais, e eu vou atrás da prefeitura, atrás do prefeito, e pedir para que a sinalização volte, para que os agentes de trânsito continuem ali auxiliando vocês a atravessar com segurança. Você que tem parente que estuda ali, seja um filho, um primo, um amigo, que estuda na escola municipal Rosária Trota, agora ele está com segurança para poder atravessar a rua, não está mais correndo risco, e uma atitude simples pode salvar muitas vidas. E esse vídeo serve de inspiração para você, que mora em qualquer lugar do Brasil. Qualquer obra, seja da prefeitura ou de qualquer órgão, que esteja colocando em risco a sua vida, você pega, faça um vídeo, diga qual que é o problema, sinalize e marque nas redes sociais. Poste na rede social e marque a empresa, seja a empresa de luz, a empresa de água, ou uma empresa que preste um serviço para a prefeitura ou para o governo do estado, não importa. E aí você espere o contato dessas pessoas, porque você vai conseguir. E assim você vai fazer o seu dever de cidadão, como eu fiz, e todos vão ficar mais felizes. É esse o país melhor que você vem buscando, que você vem querendo, e ele depende só de você. Mas para isso você tem que contribuir. Quero deixar aqui um abraço para o pessoal que mora ali na Rosária Trota, que mora na Vila São João, e para a galera do Conjunto da Maria, Almirante Global de Campo Grande. Valeu, pessoal? Um abração. Então eu estou ficando por aqui, não se esqueça de me seguir nas redes sociais, e a gente se vê no próximo vídeo, ou se você morar aqui em Campo Grande, no Rio de Janeiro, a gente pode se ver pela rua. Valeu? Um forte abraço, gente. Tchau, tchau. Fui.